Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver um erro aí do GTA V, mas também pode ser que resolva pra outros jogos, tá? Essa solução, que é a DLL, a Steam Underline API 64. O que você vai fazer pra resolver esse problema? Bem fácil. Você vai vir aqui no Google e vai digitar aqui, ó, Steam Underline API 64.dll E vai aparecer ela aqui, ó, no site dll-files.com Você vai entrar, então, nesse site aqui. Nesse site, nós vamos descer e aí você vai baixar aqui a versão mais recente, que é sempre a de cima aqui. Você vai clicar em Download pra baixar aí essa dll. Espera aqui alguns segundinhos pra liberar o download. Pronto, aqui já baixou. Venho aqui na minha pasta Downloads, vou recortar aqui essa dll, tá? Agora eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho e vou jogar essa dll lá dentro. Bom, agora eu vou extrair ela. Aqui você pode usar o InRar, SetZip ou o próprio Windows aí pra extrair. No meu caso eu uso o SetZip, mas se você tem o InRar, use ele, tá? No caso aqui eu vou clicar em Extrair aqui. Se você não tiver nenhum nem outro, você pode baixar o SetZip. Bom, beleza, extraí, vou excluir aqui a pasta, agora eu vou pegar essa dll aqui, vou clicar aqui em Copiar. E agora eu vou na pasta do meu Windows, onde ele tá instalado. Aqui no meu computador, no caso o meu Windows aqui, ele tá instalado no SSD C. Então eu tenho que saber onde tá o seu aí. Vou clicar aqui e vou ver na pasta Windows. Aqui dentro da pasta Windows, nós vamos procurar aqui a pasta System32, que é essa daqui. E aí eu vou entrar nela e colar aqui dentro esse arquivo, tá? Ó, aqui você tem que fornecer aí que você é administrador, dá um continuar e pronto. Pronto, agora a dll está ali dentro da pasta System32 e esse problema aí será resolvido, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí. Até mais.